Fala pessoal, John na área para mais um vídeo aqui no canal de 8 etc. Hoje é dia de falar aqui de Bad Boys 4, o que vai acontecer? Deixarei para você tudo o que nós sabemos até esse momento dessa franquia grandiosa que é Bad Boys. Já temos um total aqui de 3 filmes, então vamos deixar de enrolação e bora para o vídeo. Bad Boys 4 vai acontecer, está em andamento, mesmo com o empasse que nós tivemos no começo do ano, lá no Oscar, que foi o que? O tapa do Will Smith que deu lá no Chris Rock. Ele perdeu alguns trampos, mas a Sony continua de pé e nós vamos ter sim o filme Bad Boys 4. Para você que gosta dessa franquia grandiosa que começou em 1994, tivemos então o primeiro e o segundo filme e o terceiro filme se passou aí depois de 16 anos, olha só. Nesse terceiro filme nós temos uma novidade no final que foi deixada para a gente, uma ponta bem solta para uma continuação, que é quem? O Armando, o filho do Mark. E teremos com certeza também aqui o Marcos, então teremos o grandíssimo Will Smith, Martin Lawrence e agora esse personagem que entrará na equipe Bad Boys, que é o Armando. Esse Armando que deu uma cara muito boa aqui para esse terceiro filme, que foi Bad Boys para cima. E sobre a data de estreia desse quarto filme da franquia Bad Boys, o que nós sabemos até esse momento aqui é o seguinte galera, infelizmente, infelizmente ainda não temos uma data de estreia para esse quarto filme dessa franquia grandiosa, mas assim que eu tiver essa informação, é claro que eu vou deixar para vocês aqui no canal de 8 etc. Então se inscreve aí para receber essas novidades que eu sempre estou deixando por aqui, beleza? Em relação aqui a uma provável data de estreia, eu ouso dizer que nós poderemos ter então esse quarto filme lá para 2024, já que está em desenvolvimento, daí vai ter a gravação, a pós-produção, então eu acredito que só em 2024 nós teremos esse quarto filme dessa franquia grandiosa que é Bad Boys. Se você não assistiu ainda esses três primeiros filmes dessa franquia, você está perdendo aqui um ótimo filme de ação com comédia que tem aqui Will Smith, Martin Lawrence, entre outros tivemos infelizmente aqui uma baixa né, que foi o capitão da equipe, mas provavelmente o desenvolvimento desse quarto filme terá uma pegada aqui um pouco diferente, é claro que com muita ação e muita comédia, mais uma vez para a franquia Bad Boys 4. Então vai acontecer, está de pé, a Sony não falou nada aqui de cancelamento, mesmo com a treta do Will Smith e o Chris Rock, nós vamos ter esse quarto filme dessa franquia que realmente é muito boa, beleza? Então é isso, para você que chegou até esse momento do vídeo, quero pedir para você se inscrever no canal se você é novo por aqui, e sentar o dedo no like, o seu like me ajuda demais galera, estou com a meta aqui de 20 mil inscritos, me ajuda aí, se inscreve no canal, vai me ajudar demais, beleza? Fui, até o próximo vídeo, é claro que eu vou deixar para você aqui uma playlist e um vídeo para você conhecer melhor o canal de 87, beleza? Não esquece de sentar o dedo no like, você me ajuda demais com o seu like. Fui, até a próxima!